Argel, queria que você falasse do jogo, da vitória, terminando o ano aí com a vitória, mas também se possível você já fazer também uma avaliação, principalmente hoje você pode observar alguns jogadores que começaram aí a partida, e o Pablo como titular, terceira assistência dele hoje, deu assistência para o gol do Alexandre, e o Pablo, pelo menos por nós aqui, foi escolhido o melhor da partida, porque defensivamente foi bem e ainda deu passo para o gol. Bom, vamos por parte, vamos falar sobre o jogo primeiramente, fizemos uma partida boa, com um adversário de qualidade, um adversário merecedor do seu título, se preparou muito bem para a Série B e acabou ganhando o título, belíssimo o trabalho do Rogério Senna, e a gente fica contente porque a gente tem uma amizade muito grande com o Rogério, e agora a gente vai estar junto lá na CBF, para terminar a segunda parte do curso da licença A, então é um colega nosso e a gente fica contente. O jogo fizemos uma boa partida, uma vitória consistente, sofremos muito pouco durante a partida, o adversário veio sem alguns jogadores, mas isso não tira o mérito da nossa vitória, até porque a nossa equipe pressionou mais, teve mais volume de jogo, criou mais oportunidades, poderíamos ter saído na frente já no primeiro tempo. O Fortaleza acabou tendo uma situação só de chance clara no contra-ataque, aos 49 do primeiro tempo, no escanteio contra nós, ao nosso favor, eles acabaram buscando o contra-ataque, poderiam ter feito gol. Então, de um modo geral, aproveitamos os garotos, demos oportunidade para os garotos. O Pablo é um jogador que a gente vinha preparando, e você principalmente que acompanha a gente quase todo dia lá no CT, a gente vinha preparando o Pablo por uma eventual ausência do Leandro, e o Pablo tem as credenciais para ser lateral direito, até falei para ele isso no vestiário, que ele deveria desistir de ser atacante e jogar de lateral, porque ele é rápido, ele marca bem, ele é veloz, ele tem uma boa imposição física, ele ataca bem a bola, e o cruzamento dele é o nosso melhor cruzamento, de todos os laterais que a gente tem. Então, acredito que daqui para frente o Pablo deve se colocar de lateral direito, assumir essa posição, acho que é uma posição que ele vai ter um futuro melhor, uma posição que está carente hoje no futebol brasileiro, no laterais direito. Então, ele fez uma boa partida, ele vinha treinando já há muito tempo como lateral, então, por isso que ele não estranhou, por isso que ele foi aquela volúpia pelo lado direito, juntamente com o Natan. Gostei da partida do Natan, também poderia ter feito gol, o goleiro fez uma bela defesa. Gostei muito da entrada do garoto do Tomás, um garoto diferente, um garoto rápido. Então, esse tipo de jogo também é para essas avaliações. Você vê o Matheus Bueno cada vez mais solto, mais maduro, ainda vai crescer cada vez mais, tanto o Carvalho da mesma forma. O Kadir jogou um bom primeiro tempo, não conseguiu repetir o segundo tempo, porque tem uma caída na parte física, é um jogador que precisa muito da parte física, e ele estava muito tempo parado, sem jogar, sem ritmo de jogo, mas o primeiro tempo dele foi bom. Ele é um meia diferente, que chuta no gol, chutou duas vezes, quase fez o gol, deu duas ou três pifadas nos nossos atacantes. Então, no modo geral, gostei, os dois zagueiros lá, o Alain e o Alex, simplesinho lá atrás, jogaram com muita seriedade. Gostei do Abern também, o Abern conseguiu passar. Então, no modo geral, fizemos uma partida segura, uma partida consistente, ganhamos o jogo, ganhamos do adversário, que daqui a pouco as pessoas vão dizer, ah, mas veio com reserva, já era campeão, mas isso não tira o mérito da vitória. E isso, se tem alguma coisa que é um alento para a gente, a gente ganhou do Havaí, a gente ganhou do Goiás e ganhamos do Fortaleza. E empatamos os dois jogos com o CSA. Nesse caso, o CSA subir, que tem o CSA e a Ponte que estão brigando ainda para subir. Então, isso é um alento, é claro que não conseguimos o nosso objetivo. E agora sim, uma página virada e já pensando. E esse jogo também a gente já tratou como um calendário de 2019. Ságio, evidente, independente do Fortaleza, que você já falou do Roger Assino, que é seu colega de profissão também, fez um bom trabalho, você também veio para cá e o seu trabalho foi considerado bom, pelo tempo que você chegou. Agora é evidente que a história muda, esse caso da bronca com o presidente, dependente de quem vai continuar, você não tem nada a ver com isso, está contratado. Como é que vai ser o trabalho para o ano que vem? Que a responsabilidade vai ter que aumentar, vai cair, recair sobre o treinador também, que o Curitiba o ano que vem parece que tem a obrigação de voltar. Não, nós temos a obrigação de tudo. Nós já tínhamos esse ano e ano que vem vamos ter de novo. Essa é a grande verdade. Agora, a responsabilidade sempre cai em cima do treinador. Agora, você começar um trabalho, então hoje a gente renova o nosso contrato, ou essa semana nós renovamos o contrato com o Curitiba por merecimento. Tivemos o melhor aproveitamento dos três treinadores que passaram aqui. Isso é a primeira coisa. Segundo, nós não tivemos oportunidade de contratar ninguém. Então, agora nós vamos ter oportunidade de montar esse grupo, de contratar jogadores, de indicar jogadores. Os outros três treinadores que passaram, eles indicaram jogador, a gente não conseguiu. Por quê? Porque já estava fechado o mercado. Então, o nosso aproveitamento é um aproveitamento bom. Isso que fez uma avaliação da diretoria criteriosa, até porque a diretoria acompanha o nosso trabalho no dia a dia, acompanha no CT, acompanha nos jogos, participa da pré-eleição do jogo, participa após jogos, o nosso ambiente dentro do vestiário. Então, nós precisamos fazer uma reformulação e estamos fazendo já uma reformulação em todos os setores. O clube vai ter um orçamento diferente. Trouxemos uma pessoa capacitada, um cara competente, que é o Rodrigo Pastana, que conhece muito bem a Série B. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Pastana e a gente tem uma identificação muito parecida de ver futebol. Nós precisamos montar um time com a grandeza do clube, um time ofensivo, um time que propõe o jogo e a gente não vai abrir mão disso, de propor o jogo. Vai trazer as peças em cima disso. Nós estamos discutindo internamente, fazendo algumas reformulações, principalmente na nossa comissão técnica. Diminuímos um pouco os membros da comissão técnica, porque é questão de financeiro, você precisa enxugar. As receitas caíram pela metade, então a gente precisa fazer esse tipo de ajustes. Precisamos trazer quatro, cinco, seis jogadores, de cinco a seis jogadores que chegam aqui, colocam a camisa e jogam e sejam um titular absoluto. Essa é a verdade. Em cima disso que a gente vai contratar, nós já temos um esquema de jogo. O Pastana está trabalhando 24 horas por dia. Nós já montamos toda a parte de pré-temporada. Os jogadores estão entrando em férias e vão se apresentar dia dois à tarde. Vão ficar dois dias, vão fazer a nossa pré-temporada no nosso CT, que nos dá todas as condições de estrutura, de campo, de academia, de alimentação, para que a gente possa fazer uma boa pré-temporada que vai dar uma base do que a gente tem para jogar no ano de 2019. E em 2019 a gente vai por parte. Nós temos a obrigação de ganhar o campeonato paranaense. Nós temos a obrigação de ir muito longe na Copa do Brasil. E aí, num segundo momento, num segundo semestre, nós temos a obrigação na Série B. Pela grandeza do clube, nós não podemos ficar mais um ano na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas vamos por parte. Nós vamos trabalhar em cima do campeonato paranaense, que não se ganhou esse ano e que tem a obrigação de ganhar no ano que vem. A nossa responsabilidade é grande e a gente sabe disso. Agora, a gente tem conhecimento. Toda vez que a gente começou um trabalho, a gente conseguiu êxito. Nós começamos um trabalho no Rio Grande do Sul, fomos campeões gaúcho com o Inter. Começamos um trabalho em Santa Catarina, fomos campeões estadual com o Figueirense. Começamos um trabalho lá na Bahia, fomos campeão invicto com o Vitória. Então, isso te dá uma vantagem muito grande. A partir do momento de você conhecer a estrutura, conhecer o clube, conhecer os jogadores. Nós vamos ter uma mescla de jogadores experientes, rodados, da divisão. Daqui a pouco não são jogadores conhecidos, não são jogadores conhecidos, mas são jogadores que vão ter o estofo e a experiência, a maturidade de dar uma tranquilidade a esses garotos que a gente está vendo aí, que vem vindo. São jogadores que têm de qualidade. A gente precisa buscar uma recuperação, por exemplo, do Iago, que é um jogador que em 2016 fez um grande campeonato brasileiro e não desaprendeu a jogar futebol. Então, nós temos que buscar ele, nós temos que dar uma oportunidade no Thiago Lopes, que é um jogador que precisa de uma sequência. Nós temos uma boa base. Agora, nós vamos trazer os jogadores para que possam dar essa experiência, dar essa maturidade à equipe e aí, em cima disso, a gente conseguir os objetivos. E quando você tem uma continuidade no trabalho, é muito importante, gente. Pode ter certeza que é importante. A gente tem experiência, já são 10 anos aí como treinador profissional e a gente sabe que toda vez que você vira o ano e começa uma pré-temporada com a comissão técnica, nós temos um preparador físico competente, que é bicampeão brasileiro, que é o Juvenilson. Nós estamos nos cercando de pessoas altamente profissionais e com conteúdo. Isso é importante com experiência no meio do futebol, porque agora nós vamos ter que usar a criatividade, porque a parte financeira diminuiu. Então, nós temos que buscar a criatividade e o Pastana é mestre nisso. O Pastana entende muito bem esse mercado. Então, em cima disso, a gente vai trabalhar junto. Aqui ninguém é o dono da verdade, aqui ninguém é o centralizador, não. Eu não trabalho dessa forma. Aqui a gente trabalha junto, diretoria, G5, o diretor de futebol, o diretor executivo, que é o Pastana, a comissão técnica. Então, dentro dessa forma que a gente vai fazer todas as avaliações internamente. não vamos expor ninguém. Qualquer momento, qualquer jogador que se fale nesse momento de contratação ou de dispensa é mera especulação. A gente vai ter respeito com os jogadores que vão ser dispensados e vamos ter respeito também aos jogadores que a gente vai contratar. A hora que eles estiverem aqui, a gente vai acabar apresentando. Agora, nós estamos atentos no mercado. A gente não para, a gente está de férias, mas o futebol continua. O mês de novembro e o mês de dezembro é um mês que borbulha o mercado do futebol. E a gente está em cima disso, buscando jogadores de qualidade, jogadores que possam resgatar, novamente resgatar e ter uma equipe à altura da grandeza do clube. Bom, João, nessa resposta você falou que espera ter quatro, cinco jogadores que venham para vestir a camisa de jogador. De cinco a seis? De cinco a seis, isso. Você espera ter esses jogadores já no dia dois? Aí eu completo. Muito tem se falado sobre o Alain Mineiro. Pode ser um deles? Eu queria que você falasse sobre dois jogadores, se você quiser, claro, que estão com o contrato terminando, mas que a gente que acompanha o dia a dia viu que você tem muita confiança neles. O Pablo, que você acabou de elogiar e acha que ele tem que passar a ser lateral direito. E o Alexandro, você pensa de repente que esses jogadores podem acontecer? Vamos por partes. Primeiro que todo bom jogador é bem-vindo. Nós temos interesse no bom jogador. E se a gente começar a falar de nomes, o que acontece? O jogador A que ia custar tanto vai custar o triplo, porque é o Curitiba. E outra coisa, o futebol não vive só de dinheiro. Senão o Corinthians e o Flamengo, que são os clubes que mais ganham da televisão, seriam campeões todo ano. Então nós precisamos buscar a criatividade. Então qualquer jogador que se fale, e isso é uma gente que vai tratar muito internamente, para quê? Para ter esse respeito, para a gente definir, para não valorizar os jogadores que a gente está querendo. Porque quando o Curitiba quer, dobra o preço ou triplica. Então a gente com calma, com tranquilidade. Os jogadores que vão ficar, qualquer jogador que tenha o contrato, isso não é garantia de ele permanecer aqui ano que vem. Então todo mundo está em avaliação. Então a gente está avaliando isso internamente. O Pastana vai tratar disso, vai passar para vocês os jogadores que vão ser dispensados, os jogadores que vão ser contratados. Agora, é primordial no dia 2 a gente ter esses 5, 6 jogadores. E é para isso que a gente está trabalhando. É primordial. Nós não podemos se dar ao luxo de chegar a jogadores. Não. Dia 2, e nós estamos empenhados nisso, a diretoria já deu ok. O Pastana está trabalhando 24 horas por isso. Está indo, nós estamos em contato direto. E a gente vai trazer esses 5, 6 jogadores que a gente entende que precisa, nesse momento, para ter uma espinha dorsal forte, para dar uma sustentação para os jovens jogadores. Nós temos já uma base boa, uma base legal. Agora, dia 2, pode ter certeza que vai ter 5, 6 jogadores que vão estar se apresentando para a gente começar o trabalho. Por quê? Porque dia 20 nós já temos o primeiro jogo do campeonato contra o Foz. E o campeonato paranaense é um campeonato difícil. São 4 clubes da Série B, 1 clube da Série A, e ainda sempre vem umas 2, 3 surpresas. Sempre vem forte o Maringá, sempre vem forte lá o Cianorte. São clubes, então, o campeonato paranaense é difícil. É um campeonato competitivo. São 5 equipes aí que têm a condição de buscar o título, sempre mais 2 ou 3 surpresas. Então, a gente tem que estar preparado. E a diretriz de trabalho é essa. Nós se apresentarmos dia 2 de janeiro à tarde, já iniciar, nós vamos ter aí praticamente 2 semanas. 2 semanas de muito trabalho, de muita dedicação, de confinamento, sim. Vamos ter que fazer renúncia de algumas coisas. É o momento de você dar uma base, principalmente na parte física, no primeiro momento, e no segundo momento a base da parte tática, a parte técnica. Então, é mais ou menos isso que a gente vai fazer. Boa noite. Você está um pouquinho mais de dois meses aqui em Curitiba, chegou em situação até de acesso, acabou não conseguindo. Mas eu queria que você fizesse uma avaliação do seu trabalho em 2018, como você chegou no Curitiba, como você encontrou Curitiba e como termina essa temporada para o Verdão. E, claro, com o contrato já renovado, também pensando em 2019. Eu acho que o trabalho, do modo geral, foi bom. Nosso aproveitamento não foi bom. Eu não me contento com 48,4% de aproveitamento. Para mim é muito pouco. Nós temos conteúdo, temos experiência para render mais. Agora, a gente tem que entender que nós pegamos o Curitiba a cinco pontos da dona do rebaixamento. Nós não pegamos o Curitiba lá em quarto, quinto, a três pontos do G4. Não, nós estávamos a cinco pontos do rebaixamento. Essa é a nossa realidade e a gente tem que ter a humildade de reconhecer isso. E, a partir do momento que você não consegue contratar ninguém, você tem que trabalhar com os mesmos jogadores. Os jogadores deram o que podiam dar. Os jogadores correram, lutaram, assimilaram muito rapidamente a nossa forma de trabalhar. Uma coisa que nos ajudou muito foi esses cinco, seis jogadores que a gente já tinha trabalhado e aí um jogador vai falando para o outro. E, em cima disso, você é conseguir resultado. Então, tivemos aí quatro vitórias, três derrotas, quatro empates. Já é algum alento. Conhecemos os jogadores, conhecemos a estrutura do clube, conhecemos a exigência que o torcedor tem e o torcedor é acostumado com coisa grande, ele não vai se contentar com 50% de aproveitamento. Agora, quando você tem um campeonato difícil como é a Série B, a partir do momento que você tem 50% de aproveitamento para cima, 55, 60, você está brigando por vaga. É só você olhar aí os times que estão com 55, 60% de aproveitamento, estão entre os quatro. Então, a gente precisa um pouco mais. Então, do modo geral, o trabalho foi bom. Eu acho que por isso que a gente mostrou trabalho, mostrou conteúdo, mostrou experiência. Essa é a avaliação da diretoria, que acompanhou nosso trabalho no dia a dia. E isso é importante. E a gente trabalha com essa simplicidade. Tivemos aí uma convivência muito boa com a imprensa. Não sou de esconder escalação, não sou de fechar treino. Sempre quando acontece algum fechamento de treino, é uma decisão que vem da diretoria e a gente tem que acatar. Não acho que esconder escalação vai ganhar jogo. O que ganha jogo é o trabalho da semana. É você trabalhar a semana. Para mim, você começa a ganhar um jogo de domingo ou de sábado na segunda-feira, com conteúdo, trabalhando as suas deficiências, melhorando as suas virtudes. Então, é dentro dessa forma que a gente vai trabalhar. Com seriedade, com profissionalismo, com pessoas competentes, que entendem do futebol. Conseguimos montar uma equipe muito boa de trabalho. E, em cima disso, esse ano de 2018 é um ano de aprendizado para todos. A gente não pode errar tanto como errou. Nós temos aí uma chance de erro muito pequena para 2009. Para não dizer zero. Nós temos que acertar nas contratações. Nas contratações, tem que saber que aqui é um clube grande, é um clube que é campeão brasileiro, que tem uma cobrança, que tem uma torcida apaixonada pelo futebol, que vive o coxa 24 horas por dia. Então, não precisa ter esse estofo para vir aqui, botar essa camisa, que é pesada, e jogar e dar todo aquele retorno que a gente quer. Então, é dentro dessa forma que a gente vai trabalhar.